E aí, eu sou a Gabi, e hoje pessoal eu vou jogar Native Doom, é mais um jogo puzzle, ou quebra-cabeça, desenvolvido por brasileiros, isso mesmo, esse jogo está em desenvolvimento desde fevereiro de 2015, e bem, nós somos aí um escolhido indígena, socorro, que caiu em um labirinto, e o nosso objetivo é encontrar umas espécies de artefatos e colocá-los eles no lugar correto, que no caso é esse negocinho aqui, e assim vai abrir o portal e nós vamos passar para a próxima fase, só que, como vocês viram uma música louca tocando, nós estamos aí sujeitos a muitas armadilhas e coisas muito loucas, então, a gente tem que encontrar, eu encontrei só um, Ué, onde é que tem mais, o que é isso? E tem tempo, tá, ali embaixo, até agora eu não sei o que significa essa música doida que toca, ah, aqui o portal, ué, ah, o tempo para quando toca essa música, O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bem, ali tem uma placa de danger, aqui também, eu não sei para onde eu vou, bem, nós passamos de level porque a gente encontrou um artefato e a gente tinha enxado o portal, Ah, o que é isso? O que é isso? O que eu vou? Au, Eu morri, eu morri ali? Bem, não quero onde está escrito danger, Gente, eu estou muito perdida aqui, eu preciso encontrar o artefato, Onde é que tem artefato aqui? O tempo vai acabar, tem um fogo aqui para me queimar, Aqui ele! Corre, corre, não vai dar tempo, Ah, eu caí no fogo, Gente, como assim? Eu também, pela primeira, eu nem comecei no jogo, Jogo difícil, Estamos aqui no level 1, Nossa, você morre e começa tudo de novo, Aqui tem uma moedinha, Aqui, está o artefato, Encontramos o primeiro, vamos colocá-lo aqui, Cadê? Até pode surgir um portal aqui, Aqui, surgiu o primeiro portal, Vamos para ele, Aqui tem um lugar muito louco, Mas ok, Atravessamos aqui, Temos um checkpoint aqui e estamos na segunda fase, Eu não sei onde eu piso que começa essa música louca, Mas, Nosso artefato, ele está escondidinho bem aqui, Lembrando pessoal, né, que esse jogo aqui, Ele está em beta, Então qualquer bug e erro, Lembre-se que é devido a isso, né, Cadê? Ué, Eu peguei o negócio, Tem que pôr aqui? Ah, Achei que não era para colocar no mesmo lado, Abrimos aqui mais um portal, Ai! Que que é isso, velho? O bicho me pegou? Eu, hein, Entendi não, hein, Ai! Ush! Ush! Ai, já está aberto, já, Será que tem algum outro caminho para passar ali? Não, Ele não deu double jump, Ué, Como que passa ali? Tá, Vamos de novo para lá, Quero saber, Por que que eu não estou conseguindo pular aquilo? Aqui o tempo para, Por que que eu não consigo pular aqui? Ué, Gente, Como será que atravessa aqui? Ué, Estava pulando errado, Vamos ver se nesse shop tem alguma coisa diferente, Isso aqui aumenta o tempo do level, Bem, Não vamos comprar nada, Vamos ver se a gente consegue, Opa, Estamos em uma fase nova, Temos, Ai, Meu Deus, Prazer, O que que eu estou usando? Bem, Não sei, Putz, Esse negócio só atrapalha, Aqui é tudo muito colorido, What the fuck? Que que é você, Cara? Estou nas drogas, Calma, Calma, Gente, Cadê o negocinho? Preciso achar o negocinho amarelo no chão, Gente, Você jogou muito diferente? Cara, Eu tenho poucos, Ai, Que isso, Eu tenho poucos segundos para achar o negócio, Eu já dei a volta nisso, Ele está aqui, Vai acabar o tempo, Não, Eu vou morrer, Cadê ele? Acabou, Não, Eu perdi, What the fuck? Bem, Pessoal, Estamos aqui novamente, Na fase 3, Que foi onde eu não consegui achar, O negocinho, Onde é que isso está? Hum, Isso mudou algo, Oh meu Deus, Eu pisei no cogumelo, Aí o negócio fica tudo vitilouco, Ali, Ó, Uau, Bem, Eu vou lá correr, Pô, Porque não, Meu tempo vai acabar, Cadê, 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 Aqui, Não, Aqui, Meu Deus, Onde o portal abre? Aqui, Quando vai abrir? Ah, Tá, Ai, Onde é que vai acontecendo, Mano? Por que eu morri? What the fuck? Não, Falta 5 segundos, É que tinha um darkness, Não pode fazer na darkness, Não morre, Nossa, Ai meu Deus, Eu sou rível, Eu vou pular nisso, Uf, 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 Aqui tem um sapinho, Vamos ver se a gente consegue comprar, Bem, Não conseguimos comprar nada, Vamos lá, Estamos no level 4, Opa, Aqui tem um negocinho de girar, Não abriu nada, Ali, Abriu sim, Ô droga, Eu sempre piso nesses cogumelos, Ai caramba, Tinha umas flechas lá, Calma, Aqui tem, Oh, Aqui, E aqui, Ah não, Tô ficando profissa agora, Entra, E foi, Será que, A gente já foi naquela porta lá atrás? Ai, Não sei gente, Tenho medo, Isso não dá tempo, O que? Meu Deus, Eu não vou conseguir não, Eu não vou conseguir isso, Não mesmo, Vai, Meu Deus, Meu Deus, Consegui, Nossa, Não sei como, Bem, Não, Vou deixar, Guardar dinheiro, Vou comprar minha vida, Uou, Estamos em mais um, Lugar novo, Temos dinheiro, Um, Um, Negócio piscando aqui, Tá, Não era nada, Boos, Não tem nada aqui, Por ali não, Ai, Meu Deus, Mano, Eu odeio pisar nesses cogumelos, Louco, Eu não encontro, Não tem nada que tá acontecendo, Ai, Meu Deus, Fizendo uma trap, Morri, Eu sou esse pedaço de, Um monte de coisa, Ufa, Ah, Deu pra voltar, Deu, Eu não sei como morri aqui, Eu pisei nesse negocinho, Eu, A gente tem que cheirar mais, Não tá vindo, Não tá fazendo, Aí, Agora abriu, Aonde, Onde abriu, Cadê, Ele abriu um porte em algum lugar, Aonde, Meu, Não, Não acaba o tempo, É aqui, Ah, Não, É muito, Gente, É muito rápido, Meu, Consegui chegar no nível 4, E foi isso pessoal, Espero que vocês tenham gostado, Não esqueçam aí, De apoiar o jogo, Native, Doom, Native, Doom, Sei lá, Como pronuncia, E não se esqueçam, De se inscrever no canal, Aqui embaixo, Curtir bastante o vídeo, E tchau, Tchau,